Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley A cada dia que se passa, a situação fica mais difícil ainda para Irã Ferreira, o luva de pedreiro Dessa vez, mais uma polêmica envolvendo o influenciador O cantor baiano de Arrocha, Del Led, vem lhe acusando de usar o seu bordão Receba e não lhe dá os créditos Del Led acabou usando suas redes sociais, fazendo um desabafo falando inúmeras coisas sobre luva Mas nesse meu ideal conteúdo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que é inscrito aqui do canal Emerson Easley Se você pudesse ganhar de 2, 3, 4, 5 mil reais por mês de dentro de sua casa, isso te ajudaria? Claro que sim, né? Por isso eu conversei com o meu mentor Toma Dimas Ele ficou de liberar algumas vagas somente para vocês aí que é inscrito aqui do canal Emerson Easley Para isso acontecer, você não precisa ser digital influencer, não precisa ter seguidores E nem muito menos gravar vídeos para a internet Ele vai liberar um mini curso para vocês gratuito Eu vou deixar o link aqui na descrição Tem muita gente aí que está mudando de vida Tem aposentados que estão ganhando muito mais que sua aposentadoria E muitos jovens aí ganhando dinheiro pra caramba Como vocês estão acompanhando aqui no print Então é só chamar Toma Dimas aqui na descrição Que ele vai lá lhe orientar, beleza? Como eu falei para vocês anteriormente Dessa vez, vamos falar sobre o cantor Del Led e Luva de Pedreiro Mais uma polêmica aí Apesar dessa polêmica que rolou aí nas semanas anteriores envolvendo Irã Ferreira E seu ex-empresário Alan Jesus Dessa vez aí, seu nome vem ganhando grandes repercussões nos maiores sites de fofoca do Brasil novamente Isso porque o cantor de arrocha Del Led, que ele que é conhecido aí como avassalador Ele que faz sucesso em alguns lugares ali da Bahia Vem lhe acusando de pegar o bordão Receba, como vocês sabem Luva de Pedreiro sempre fala Receba, graças a Deus Sempre ele usou isso aí Porém, Del Led fala que já vem mais de 19 anos aí Usando esse bordão Segundo mesmo também, no que eu vou mostrar aqui na reportagem Ele fala que fazia shows ali na região de Luva de Pedreiro E Luva ali conhece E por isso pegou esse bordão Del Led também fala nessa entrevista Que eu vou ler aqui pra vocês E também vou mostrar o desabafo dele nos stories O que ele quer, não quer dinheiro, não quer nada O que ele quer é somente o reconhecimento de Luva de Pedreiro E quer também uma força na questão de pegar seguidores Assim também como o Whindersson Nunes fez com o Popó Cara, esse caso vem tomando muitas repercussões Como vocês sabem, Irã Ferreiro, Luva de Pedreiro Já tem mais de 16 milhões de seguidores somente lá no seu perfil no Instagram E Del Led acabou falando assim inúmeras coisas Respondendo alguns comentários também E eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso aí Logo após eu ler a reportagem E mostrar pra vocês aqui o que foi que Del Led falou E aqui fala assim Receba O cantor Del Led afirma ser dono do bordão Que faz sucesso com Luva de Pedreiro O fenômeno recentemente nas redes sociais Com mais de 16 milhões de seguidores O influenciador digital Irã Ferreiro, Luva de Pedreiro Ganhou fama com os vídeos gravados em um campo de areia no município de Quejinge Em todas as gravações, utiliza o bordão Receba O sucesso do Receba ganhou repercussão global com jogadores famosos e artistas utilizando o bordão Porém, há mais de 15 anos, o cantor de serrinha Del Led já utiliza a frase Sendo também uma das suas marcas Com mais de 20 anos de carreira, Del Led ganhou destaque na região do Cisal E por onde passa, as pessoas recebem com o famoso bordão utilizado atualmente por Luva de Pedreiro Entre aspas, Del Led fala assim Em 2009 eu já usava o bordão Até mesmo nos banners antigos tem o Receba Desde 2009 que eu uso isso Esse Receba vai lá pra uns 15 anos No Youtube é possível encontrar tudo Receba já me acompanha há muitos anos Disse em entrevista ao Info Serrinha Segundo Del Led, o bordão Receba já tem um dono Fiquei até feliz que o meu Receba ajudou nos vídeos dele Claro, o Receba é nosso Del Led pede apenas que o influenciador Luva de Pedreiro Dê uma força divulgando seu nome nas redes sociais Entre aspas O que eu queria é que ele fizesse tipo o que o Whindison Nunes fez com o Popó Naquela luta o Popó só tinha 800 seguidores E o Whindison pediu no perfil dele que as pessoas seguissem o Popó Por tudo aquilo que ele representa para o país O que fez no boxe Com isso o Popó ganhou quase 4 milhões de seguidores Então ajudaria bastante Em recente entrevista concedida ao programa Esporte Espetacular da Rede Globo Luva de Pedreiro Explicou o porquê passou a utilizar o bordão Receba Receba é um desabafo das críticas Quando eu marco e olho para a câmera eu digo Receba Pois é rapaziada Como vocês viram é isso aqui que Del Led veio alegando Desde o ano de 2019 segundo o cantor E claro, quando ele postou isso lá no seu perfil oficial no Instagram Recebeu uma enxurrada de críticas Algumas pessoas estavam falando que ele estava com inveja e tudo mais Por outro lado também teve alguns fãs do cantor Que falou que ele utiliza o bordão Receba há muito tempo E quando o Del Led começou a receber essas críticas Ele utilizou seu perfil oficial lá no Instagram Para fazer um desabafo E aqui lá no seu Instagram também ele colocou assim Muita gente que não me conhece está me criticando Olha só, eu venho usando esse Receba há 15 anos Muitos sabem disso Já virou meu bordão há muito tempo O Luva de Pedreiro começou a usar Mas sabe que é meu Até porque ele me conhece Somos vizinhos de cidade Já fiz vários shows na região dele Mas ele está usando e falando Foi ele que criou Não acho justo Eu lutei muito para esse bordão ficar conhecido por mim Da minha região Foi esse aqui que Del Led também acabou falando Ou seja, o que ele quis dizer aí Que Luva de Pedreiro está falando aí constantemente Que esse bordão foi ele que criou E tudo mais Mas não é Segundo o Del Led ali Luva de Pedreiro lhe conhece Que ele faz show ali na região do Cisal Ali na região de Luva de Pedreiro E supostamente Ele não falou supostamente Falou que o Luva de Pedreiro conhece ele E que usou esse bordão aí Porque viu ele cantando E falando isso aí Em algum lugar E aí o que é que vocês acham disso E agora eu vou mostrar para vocês O que foi que Del Led acabou falando também Lá nos seus stories No Instagram Para vocês terem noção De como esse caso Vem repercutindo Olá meu povo lindo Surge uma entrevista aí Do pessoal da Info Serrinha Que eu quero agradecer também Pelo carinho Pelo apoio Sobre a questão do Receba Que o Luva de Pedreiro hoje usa Como bordão nos seus vídeos Deixa eu deixar bem claro Para algumas pessoas Que estão aí comentando Dizendo que eu quero Mídia Não, 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 não Não quero mídia não Pelo contrário Eu estou aqui torcendo Para o Luva de Pedreiro Ganhar todos os direitos dele Eu quero que Ele use o Receba E se esse Receba Está ajudando nos vídeos dele Para que ele consiga Realizar os sonhos Da vida dele Com a família dele É o que eu mais vou querer Na vida Tá, eu não quero um centavo Do Luva de Pedreiro Não me passou pela cabeça E nem está passando Tá bom Você que comentou aí Dizendo que eu estou querendo mídia Ou você é muito doido Ou você é muito mal Porque Eu uso o bordão Receba Há mais de 15 anos Se vocês forem No canal do Youtube Vocês vão ver shows De dois Pois é rapaziada Como vocês viram aí Deoled falando essas coisas Sobre Luva de Pedreiro Segundo ele Que é os créditos aí Do bordão Receba Graças a Deus Pai E aí rapaziada O que é que vocês acham disso Deixe aqui embaixo Comentário Pois seu comentário É muito importante Muito complicado Essa situação Viu velho Muito complicado Eu poderia falar Inúmeras coisas Mas só que eu prefiro Meu silêncio É muito melhor Viu Ai ai Bom gente Muito obrigado Você nasceu até aqui Espero vocês no próximo Abraço E até qualquer momento Tamo junto Deixe aqui embaixo Comentário Sua opinião Chama Tchau 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 Tchau